Querido e amado Jesus Cristo, essa manhã de domingo, onde muitos consideram Páscoa, o que eu quero te pedir sobre esse povo que ora comigo é paz, é perdão dos seus pecados, Pai, Espírito Santo de Deus, vem transbordar o nosso coração da Tua presença, vem quebrar, dissipar, aniquilar todas as forças do mal, tira as trevas que há em nós, Senhor, nos purifica, nos santifica, que cada pessoa que ora comigo nessa hora possa sentir a Tua presença e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Eu consagro a vida de todas as pessoas inscritas nesse canal, de todas que oram comigo, de todas que compartilham os áudios, Pai, que evangelizam comigo sendo missionários da palavra do dia a Ti. Livre-as do mal e as abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.